Hoje eu trago oportunidades para você que já tem a experiência e para você que não tem experiência, tá certo? Me chamo Manuel, sou consultor de vagas de emprego, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de oportunidades. Lembrando que todas as vagas que vocês veem aqui no canal são autorizadas pelas empresas. A gente tem parcerias com vários Cines e empresas do ramo de transporte para estar te ajudando na sua recolocação profissional, tá bom meus amigos? Bom, antes da gente começar aqui, falar sobre as nossas oportunidades, gostaria de te apresentar a Escola de Cursos para Motoristas Vida Trunk. Eles acabaram de lançar um curso especial para você, meu amigo, o curso de espanhol focado em motorista. Já imaginou você fazer aquela viagem internacional e quando chegar lá não consegue falar com o cliente ou até mesmo para pedir ajuda, né? O exemplo, uma troca de pneu, ficar atento às placas de trânsito. A gente fechou essa parceria, meus amigos, para estar ajudando vocês justamente nessas questões, tá? Quando vocês forem fazer essas viagens internacionais e também porque eu vou estar trazendo muitas oportunidades para vocês que vão precisar que você tenha esse curso, tá? Pensando nisso, o curso da Vida Trunk é online, seguro, suporte, certo? Você vai sair com o certificado e falando o espanhol. Isso vai enriquecer demais o seu currículo. Eu quero te mostrar agora como é que é o painel onde você vai estudar. Bom, esse aqui é o professor João, certo? Onde ele vai ministrar para vocês essas aulas e vocês vão adorar esse curso. Meus amigos, eu estou já estudando aqui, quero aprender espanhol, né? Muito fácil, muito fácil. O professor João deixa tudo mais simples, tá? Com a didática dele. E vocês vão entender quando você estiver estudando, tá? E se você falar que veio por mim, você vai ganhar um super desconto, tá certo? Então entre agora mesmo em contato com o pessoal da Vida Trunk. Eu vou estar deixando aqui o contato deles, tá certo? Na descrição, no comentário fixado, o meu amigo começar a investir na sua carreira, tá bom? Bom, pessoal, quero começar com a escolinha da Cult, tá? Se encerra dia 29 de maio, então bastante atenção, tá? Depois que passar essa data, se você estiver vendo esse vídeo depois, já se encerrou as inscrições, então você vai ter que aguardar, né? Para as próximas, aí eu trago para vocês, tá? Mas, por enquanto, dá para você estar se candidatando, viu? Eu vou te mostrar todos os requisitos e como é que você faz essa inscrição. Olha só, pessoal, a Escola de Aperfeiçoamento de Motoristas da Cult, tá? 12 a 20 dias teoria na empresa, mais 15 dias na prática viajando com o motorista e instrutor. Essas inscrições são da sexta turma, tá bom? Até o dia 29 do 5 de 2023, vagas limitadas, pessoal. Local Araguaína, Tocantins. As aulas começam dia 12 de junho, tá? Pessoas de todos os estados podem estar participando desse aperfeiçoamento da Cult, tá bom, meus amigos? Mas você precisa se atentar ao seguinte, se você for selecionado, o pessoal vai entrar em contato com você, vai te passar mais informações e você precisa se deslocar até Araguaína, onde vai acontecer esse aperfeiçoamento. A empresa não vai curtear essa tua ida para Araguaína, mas quando você chegar lá, você vai ter alojamento e alimentação no local, tá bom? Bom, continuando aqui, os requisitos SNH na categoria E, curso do MOP e AR atualizados, disponibilidade para viagens interestaduais e experiência em carreta e experiência com tranks será visto como diferencial. Manuel, mas como assim, experiência em carreta? Aqui ele quer dizer o seguinte, né, que você precisa ter alguma vivência na carreta, certo? Se você já trabalhou mesmo de forma avulsa, autônoma, isso conta também, tá? Se você tiver uma carta de recomendação, isso aí vai te ajudar demais, tá? Então, quando ele fala a questão da experiência, ele quer dizer a vivência mesmo, tá bom? Bom, pessoal, ao final do curso, você concorrerá a uma oportunidade na curso, tá? Bom, o link da inscrição vai estar aqui no comentário e a gente vai conferir agora. Você vai se deparar com essa página, que é o nosso site, tá? Então, você vê aqui todas as informações, certo? E aqui tem um link, é só você clicar em cima do link que você vai ser direcionado para o formulário, tá? Então, está aqui o formulário, você só precisa preencher, meus amigos. Então, preenche com calma, tá? E lá embaixo vai ter assim, ó, enviar. E aí, meu amigo, só clica em enviar, tá certo? Então, esse é o procedimento. Manuel, já enviei aí, preenchi o formulário e enviei em outras oportunidades, mas ainda não fui chamado, você pode tentar novamente, tá certo? Até quem está contratando motorista tranque ou carreta, tá bom? Vagas para ABCD Paulista e São José dos Pinhais, no Paraná. Necessário o curso do MOP, CNH na categoria D ou E e experiência anterior em veículos semelhantes, tá? Os benefícios é assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida diária, cesta básica, convênio farmácia, 30% adicional de periculosidade, prêmio por avaliação mensal e anual. Caso você tenha interesse em vir seu currículo por e-mail, certo? rh.vagas.tequim.com.br E para mais informações, pelo telefone DDD 11 94714764. O Grupo Santim está contratando motoristas carreteiro para regiões do Nordeste, tá bom? Então, se você é do Nordeste, bastante atenção. Os requisitos é CNH com sigla EAR, ensino fundamental, certificado de cargas indivisíveis, disponibilidade para viagens, experiência anterior com transporte de implementos eólicos, diferencial, curso do MOP, tá? Vaga também destinadas às pessoas com deficiências, tá bom? Caso você tenha interesse em vir seu currículo para o e-mail da empresa, recrutamento.grupossantim.com.br com o assunto motorista carreteiro, até o dia 29 de 5 de 2023, tá bom? O Grupo Masdut está contratando motoristas de carregamento em luz e mangues no Tocantins. Necessária experiência com carreta, necessário residir em luz e mangues Tocantins, MOP averbado, CNH na categoria E, e essas vagas também são destinadas a PCDs, tá? Se você tiver interesse, você precisa enviar o seu currículo pelo WhatsApp da empresa, ddd62996750222. Mais oportunidades na Masdut, meus amigos, olha só. Vagas abertas, início imediato. Atuação em Senador Canedo, Goiás, 15 vagas na categoria D, mais um MOP. Disponibilidade para viagens longas, 25 vagas na categoria E, mais um MOP. Entre em contato, pessoal, pelo WhatsApp da empresa, ddd62996750222. Peça mais informações e disponibilize seu currículo. A Roda Log abriu inscrições para a formação de motoristas 2023 em Lages, Santa Catarina. Se você tem a CNH na categoria E, mas não tem a experiência, a Roda Log Lages, Santa Catarina, espera por você. Olha só, pessoal. Requisito do CNH na categoria E, sem experiência, certo? Desejável experiência com tranque ou ônibus, residir em Lages e região, vagas também para as mulheres, tá certo? Inscrições de 15 a 31 de maio. Então, se você tiver interesse, envia seu currículo por e-mail ou pelo WhatsApp. O e-mail é raquel.ribeiro.rodalog.com.br E o WhatsApp é ddd47997340742. A GTX está contratando motoristas. Os requisitos é curso de TCP, experiência em ônibus, motor dianteiro, residir em Maracanau, no Ceará. Caso você tenha interesse em vir seu currículo para RH, map.gertax.com.br A Caixa de Transportes abriu escolinhas para motoristas em Agudo, São Paulo e Marilha, São Paulo. Escola prática de motorista carreteiro, contrato desde o primeiro dia de aula. Os requisitos é possuir CNH da categoria E, vontade de aprender e comprometimento, disponibilidade para viagens longas, atendimento ao cliente, conhecimento desejáveis, ter trabalhado com caminhão-tranque, tá? Mas se você não tiver a experiência, certo? Não tem problema, pessoal. E-mail vagas.com.br WhatsApp da empresa ddd14991794845 Lembrando que essas oportunidades também são destinadas às pessoas com deficiência. A Lemar Transportes está contratando motorista carreteiro. Os requisitos é experiência comprovada como motorista carreteiro. Habilitação na categoria E, ensino médio completo, residir no estado de São Paulo, Os benefícios é vale-refeição, cesta básica, estacionamento, PLR, assistência médica e odontológica opcional, tá? Bom, se você tiver interesse, envia seu currículo por e-mail ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é ddd11968390622 E o e-mail é rh.lemartransportes.com.br Várias oportunidades com experiência ou sem experiência, como eu falei para vocês. Então aproveite essas oportunidades, tá bom? Bom, queria contar com vocês com um likezinho no vídeo. Então não se esqueça de estar deixando o like no vídeo, que isso ajuda demais aqui o nosso canal. E eu preciso que vocês me ajudem também, pessoal. É só para você estar deixando o gostei no vídeo. Isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, certo? Para a gente estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. E também para ele te mandar o próximo vídeo. Então não se esqueça, tá? De deixar o like no vídeo, se você gosta aqui do nosso conteúdo, do nosso canalzinho, tá bom? Bom, meus amigos, deixem aqui para mim qual vaga que faltou, certo? Que eu vou estar trazendo para vocês assim que eu receber, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.